Sentimentos Sentimentos vêm e vão Dentro do teu coração Cada dia é mais difícil entender O amigo que se vai E deixou decepção Tá difícil acreditar E um dia confiar Em outro alguém Quando olha no espelho Já não vê mais em você A alegria que outrora Fazia seu rosto brilhar E em meio a tudo isso De Deus se esqueceu Dos momentos mais difíceis Que Ele sempre te acolheu Conta pra Ele Se renda a Ele Chore com Ele Ele quer te consolar Mostra pra Ele Mostra pra Ele Tudo por dentro Teu sentimento Ele vai Renovar Quando olha no espelho Quando olha no espelho Já não vê mais em você A alegria que a alegria A alegria que outrora Fazia seu rosto brilhar E em meio a tudo isso E em meio a tudo isso De Deus se esqueceu Dos momentos mais difíceis Que Ele sempre te acolheu Chega de dizer que não tem jeito Tira essa angústia do teu peito Se voltar pra Deus é a saída Deus tem o melhor pra sua vida Ele está contigo, siga em frente Tenha confiança, você é um crente Essa tristeza não é nada Deus sempre estará Com você Volta pra Ele Se renda a Ele Chore com Ele Ele quer te consolar Mostra pra Ele Tudo por dentro Teu sentimento Ele vai Renovar 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 O que é isso?